A cadeira adutora com a intenção de pegar a parte interna da coxa. O posicionamento ideal é a gente fazer também a curvatura fisiológica e aí a gente vai realizar o movimento, vai abrir a perna, não esquecendo do movimento, do posicionamento dos ombros, mantém, fecha, mantém aqui, na hora de fechar, é importante travar a parte inferior do abdômen como se fosse apertar o músculo, tá? Porque isso ajuda a ativar a parte inferior do abdômen. Vamos lá, realiza mais alguns movimentos. Apertou, segura. O importante é ativar essa contração muscular. Fecha. Lembrando o posicionamento dos ombros. Quando a gente fala da correção da musculação terapêutica voltada para a correção da postura, ativação dos grupos musculares, a gente não pode esquecer da postura. Uma dica fácil para saber como é que a gente guarda a adutora é fechar. Se a gente lembrar da abdutora, a gente vai abrir a perna, só para vocês guardarem. Essa é a adução. Músculos internos da coxa. Um detalhe fundamental é a gente associar a parte da respiração. Na hora que a gente for fechar a perna, quando a gente ativa a parte inferior, a gente vai expirar, soltar o ar pela boca, ativando a parte inferior do abdômen. Isso é fundamental na ativação e associar essa respiração. Fechou, fez a força, solta o ar. Inspira na hora de abrir e solta o ar na hora de fechar a perna. Transcrição e Legendas Pedro Negri